Olá, eu sou o J.C. Rock, seja bem-vindo a esse vídeo. E hoje eu vou estar comentando sobre um cara aqui que já foi guitarrista do Traje a Rigor, é um dos membros fundadores do Quarteto Chroma e também é guitarrista na banda Ledness. Sim, eu estou falando do Heraldo Parma, um grande guitarrista e também um nome marcante no cenário musical brasileiro. Heraldo Parma nasceu em São Paulo em 12 de dezembro de 1968. É um respeitado músico brasileiro, reconhecido por sua versatilidade e habilidade como guitarrista. Multi-instrumentista, compositor, arranjador e produtor musical. Iniciou sua trajetória na música em 1981, dedicando-se especialmente à guitarra e ao longo dos anos expandiu suas habilidades para outros instrumentos, além de se destacar como educador musical. Sua carreira alcançou projeção nacional quando se juntou à banda O Traje a Rigor, na qual atuou como guitarrista entre 1991 e 2002. Durante esse período, Heraldo foi uma figura fundamental para o sucesso do grupo. E em 1999, com o álbum 18 anos sem tirar, o Traje a Rigor atingiu a marca de 100 mil cópias vendidas, rendendo-lhes o disco de ouro. No Rock in Rio 3, em 2001, a banda realizou uma das apresentações mais marcantes do evento, tocando para aproximadamente 300 mil pessoas. Esse show emblemático foi registrado no DVD Ira e Traje a Rigor Rock in Rio 3, lançado em 2012, e recebeu uma indicação para o Grammy Latino de melhor disco de rock. E em 2018, a história da banda foi contada no documentário O Traje, o Filme. Além da vasta experiência prática, Parma possui uma formação acadêmica sólida e diversificada. É bacharel em música com especialização em guitarra pela FAM FMU 1997, possui uma pós-graduação em docência superior em música em 2009, e um mestrado em educação musical pela Unesp em 2016. Em uma busca constante de aprimoramento, ele ingressou em 2023 no doutorado na área de performance musical pela mesma universidade. Heraldo também se destaca como membro fundador do Croma, quarteto de guitarras, grupo formado em 1999 e dedicado à interpretação de repertório camerístico na guitarra. Desde 2003, é membro da banda Ledness, tributo ao Led Zeppelin, onde explora uma das suas grandes influências musicais. E com o estúdio Cromato, ele soma mais de 100 produções musicais para trilhas publicitárias e demais projetos de áudio, consolidando sua experiência como produtor musical. Na área educacional, Heraldo atua como professor desde 1984, formando e inspirando novas gerações de músicos. Com um estilo didático e técnico, ele é uma referência para guitarristas que buscam o aprimoramento. Sua dedicação e versatilidade demonstrou ao longo de décadas como um nome marcante no cenário musical brasileiro, tanto no palco como na produção musical e também no ensino da música. Então, se você curtiu esse vídeo, lembre-se de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também deixar um comentário aqui pra mim. Eu sou o J.C. Rock e eu te vejo no próximo vídeo. J.C. Rock e eu te vejo no próximo vídeo. J.C. Rock e eu te vejo no próximo vídeo.